Você, meu bem, canta comigo Pesa disputar você, acho que vou abrir mão Se fosse amor, não teria ter nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela, chances pra ela E quando vem que eu vou desistir, aí cê vem E dá asas pra mim, chances pra mim Não aceita, acabou, quem sabe, mãe, cana, vem É que eu me amo, tem mais de bater E aí? Viver, não é teu, não é teu, não é teu, não é teu É que sozinho, também, sem viver E um coração pra me fazer sofrer É que eu me amo